...no conto a relógio, nomeadamente estamos a falar de trepadores para a senhora da graça, trepadores com capacidades no conto a relógio para a decisão da volta, ou pura e simplesmente um todo terreno que venha e ganha no desafio de maior regularidade, porque afinal de contas é a regularidade que define nos vários terrenos quem vence. Sim, e uma volta, qualquer volta, por vezes é vencida por um corredor que nunca venceu nenhuma etapa, não é os parciais em resultados individuais de conta, é o soma total dos tempos. E quando o corredor, mesmo nesse somatório, pode até passar um bocadinho à margem da discussão da corrida no dia a dia, mas estando sempre ali, muitas vezes é o mais popular quem ganha. Já se viu muita volta, onde não ganhou sequer uma etapa vencedora da volta. Já estamos prestes a ver o filme da primeira parte desta etapa. Começou em Paredes. A partida simbólica da etapa dada em Paredes, apresentaram-se para partir 105 corredores, portanto a corrida já perdeu 20 elementos. E está prestes a perder na carreira Miquel Isidoro, Tiago Machado, Alejandro Marque. O que lhe vai na alma fica de ver e acho que os óculos até se embaciaram, Alejandro Marque. É a última volta, a última etapa de subida da Senhora da Graça para estes três veteranos do Plutão. Assim, a imagem é repetida ali ao quilómetro zero para a etapa. Logo, logo, aos 5 quilómetros e meio se estabeleceu uma fuga. Robin Carpeton dos Estados Unidos, da Human Power Health, com o seu companheiro Kyle Murphy, Oscar Pellegrini e Vítor Legalotti e Pestor de Londres, ou a dupla da Burgos BH na frente. Unai Iribar, Vasco de Euskadi, Fábio Costa da Glass Drive, que a oito equipa de líder coloca. Fábio Costa na frente, Joaquim Silva da FAPEL com Gaspar Gonçalves da mesma equipa. Bruno Silva da Taffer Mortágua. Luís Gomes, que representa a Kelly Simoltes na fuga. César Martins Gil, Rádio Popular Paredes Boa Vista. Álvaro Trueba, o espanhol da atua-geral, Tavira está na fuga. E vem-se lá, Fernandes, da ABTF Feirense. Para essa altura, mais ou menos, com dois minutos e pouco de diferença. O resto, como na primeira montanha do dia, onde fora primeiro o Joaquim Silva da FAPEL, meta-volante de Amarante, com a vitória ali da César Martins Gil, como vimos, na segunda hora a andar-se a 39,7 km por hora, depois de uma primeira hora de geramento mais rápida. Basicamente, ninguém tem grande permissão para muito tempo de vantagem nesta fuga do dia. Esta corrida, na etapa da Senhora da Graça, a Marcos costuma ter duas partes bem distintas. A primeira até lá abaixo, a Mondi. E depois, rapidamente mudando de configuração e entrega ao Plutão e aos decisores da volta, não é? Sim, normalmente. A questão é, quando nós vemos o Plutão passar em Amarante, neste resumo que acabámos de ver, significa que o que havia até ali, até era relativamente acessível, a partir... Até Mondi de Basta, onde está a última meta-volante do dia, e depois a aproximação à meta-final. É um percurso, este ano, de novo, bem apetrechado, ou seja, não é um percurso onde os cordões vão, aproximam-se aqui de Mondi de Basta e depois sobem à Senhora da Graça. Não, longe disso, é a subida, neste caso, o conjunto de subidas, o acumulado de subida nesta etapa, é a que a torna realmente muito dura e também um bocado imprevisível para esta subida final, ou seja, o estado em que os cordões vão chegar aqui. Se há etapas onde, às vezes, os cordões constroem a sua própria montanha de dificuldades, é mesmo esta? Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Marco e aos telespectadores da RTP. Estávamos desejosos que chegasse este dia. Esperemos que os corredores correspondam. No momento em que estou aqui a passar, aqui pelo corredor da EFAPEL, portanto, Gaspar Gonçalves, já a abdicar do ritmo da fuga e a aguardar pelo pelotão. Portanto, aguardávamos por este dia. Esperemos que ele corresponda. Na fuga encontram-se, por exemplo, dois homens, um de cada, neste caso, da equipa do líder e outro da equipa da Rádio Popular Paredes Boa Vista, portanto, em defesa também de uma eventual movimentação na retaguarda. Portanto, estamos em plena subida, a quase um quilómetro para o alto da montanha e, claro, as hostilidades têm de começar a partir de agora. Vamos aguardar. Uma média que falava disso há pouco está ali, basicamente, nos 80, portanto, para duas horas, portanto, quase 40 km por hora, 39,7. É mais o mesmo em relação àquilo que tem sido esta volta. Neste percurso é, novamente, uma excelente média. Repara, ainda falta este acumulado, não é? A partir daqui, mais de 1.800 de acumulado ainda de subida e o que já ficou para trás. Mas aqui são, realmente, as dificuldades maiores. Estão nesta fase, vamos dizer, metade da etapa, um bocadinho menos já, mas o que foi ultrapassado ditou esse acumulado. É, como veem, acima de 1.000 metros, que está a Serra do Marão. É uma contagem de primeira categoria. É importante também para um corredor que está na frente. Um, eu digo um, mais, claro. Joaquim Silva. Ele já foi o primeiro na primeira contagem de montanha do dia em Paredes, na zona industrial de Paredes. Era uma quarta categoria. Ele se mudou lá, 3 pontinhos. Ficou a 10 da liderança de... De Maurício. De Maurício Moreira. Agora, estamos com uma contagem de primeira categoria. Se ele for o vencedor, as coisas mudam completamente de figura. No entanto, também ditará aquilo que a corrida nos leva. Porque quando olhamos para o lado direito, para o cantinho direito do ecrã, diz exatamente que a diferença não é lá a grande coisa. Não, não há grandes diferenças possíveis hoje, aparentemente. Contratemos. Claro que se pudermos vencer a etapa, iremos tentar vencer a etapa. Mas tudo depende das pernas do Maurício, tudo depende das pernas de Frederico, minhas e de toda a equipa. Porque também é preciso saber que temos a grande parte da etapa para controlar. E estamos no final da volta a Portugal. Claro que chegamos aqui, as forças começam a ser escassas. Mas nós temos uma mentalidade entre a equipa muito forte. que se nos dói a nós, também tem que doer a eles. Por isso, vamos ver quem é que vai bregar. Somos nós, somos eles. E é assim que pensámos todos os dias. Não vamos para a partida. Pensar no fracasso e em falhar. Vamos sim a dar nosso melhor. Quem vencer, seja quem for, sejamos nós, Glass Tribe, Q8, tendo em color, ficámos contentes. Se for os adversários, há que dar-lhes parabéns. E é sincero, Marcos? Pois, eu também admito que a equipa, até da forma como nós vemos ainda agora estas imagens que há pouco passavam da frente do Plutão, exatamente a passar o alto do volão, o ritmo que é imposto pelo Rafael Reis é um ritmo para pôr toda a gente com a dor nas pernas. Sim, isso nem a ninguém duvide. E que agora continua. Ou seja, eles estão prontos para entrar na subida do Barreiro já com o Plutão assim, em sofrimento atrás deles. É verdade que agora é descida, mas ainda assim em sofrimento, porque já vinha um ritmo bastante elevado. E muito elevado continua. O Plutão está alongado. que querem salvaguardar, colocam ali toda a equipa na dianteira e fazem com que quem não entrarem, principalmente quem não estiver bem, e quem não conseguir entrar na viragem à direita para o início da subida, vai passar mal. Isso ninguém duvide. Mas, claro, Marcos é um elemento desta volta, ficará na história da mesma, ganhou uma edição, tem participado muito, muito nas últimas edições, da volta a Portugal. Ah, e vivem intensamente. Tenho reparado nas conversas que temos tido ali diariamente, de facto um privilégio, no final da etapa. E o brilhozinho, antes da etapa da Serra da Estrela, era exatamente o brilhozinho que lhe voltava a ver na véspera da Senhora da Graça. Ele já estava acabado a etapa de ontem. Há muitas vezes essa conversa. O próximo jogo já é o próximo jogo, já é o próximo desafio, já é o próximo. E no ciclismo isso não é diferente. Ali sente-o literalmente no olhar da marca. Acabada a etapa de ontem, já estava com a emoção posta antes dos olhos. Na etapa de hoje, vamos falar com ele nesta sua última abordagem, um dos dias mais importantes dos últimos anos, sistematicamente, para ele. E como é que se sente hoje para aquela última subida, sobretudo que exige muito esforço? Bom, descansamos bem. Agora vamos a ver como respondem as pernas. Vai ser a minha última etapa com companheiros na volta a Portugal. Por isso também vai ser um bocado emotivo. Seguro que não vai dar para desfrutar muito durante o percurso, porque é uma etapa muito exigente. E, bom, vamos tentar sair com um bom sabor de boca. Será? Olha, aqui vai amargar. Vê aquelas placas? É o início da subida. Vai amargar? Não está amargar, porque o ritmo que havíamos ali impor no pelotão, mesmo na descida e antes da subida, já era a antecipação da exigência do que aí vem. É a antecipação da exigência do que aí vem, Cal Murphy. É duro. Começa logo. Para já o piso também completamente diferente, mais áspero. E depois, olha, é por aí acima. Estou cá a refar. Tem uma primeira fase logo dura e depois, dentro da localidade, também não é melhor. E mais à frente, a parte final, é também ela, normalmente, aliás, é aí que se faz as grandes diferenças e os ataques também. A descrição gráfica daquilo que os espera. Bom, o que os espera, não. Daquilo que os encontra em cada um deles no seu momento de maior ou menor tribunal. Sim, o Cal Murphy. Até que vai reentrando, parece que o César Martins gila que já é bilhete de ida, sem volta. ele que já estivera mais vezes em fugas, mas também já percebíamos que havia ali um problema com o que havia e haverá ali uma dorzita no joelho que também é limitadora. Sim. Recordamos que o general Tavira ainda tem Emanuel Duarte logo depois dos homens da Rádio Popular para a Desboa Vista e na frente levam Álvaro Treba, não é? Exatamente. Eventualmente, Marco, há um plano para a geral e um plano para a etapa no Tavira reservando um homem. Mas que a ideia essencial é mesmo a geral, ou seja, colocar, tentar colocar na sua derradeira volta a Portugal o Alejandro Marquen no pódio. Mais uma vez, está em Debrado lá na frente o aumento da Glácea Drive. É verdade. Novamente a atacar Jábio Costa. Por várias vezes já esteve só na frente. Primeiro esticão, deixou chegar o grupo, intensificou o ritmo do norte-americano, deixou-se ficar e agora a atacar de novo. Mediandero. Atos Jábio Costa. Tietoir Tietoir No 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 A no 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 Obrigado.